Chegamos peregrinos, vamos peregrinar por Siena. Hoje é sábado. Tá bem vazio aqui. Bom, até agora, até o momento, tá? Confesso que eu não sei muita coisa sobre o Siena, não. Vou saber junto com vocês. Aqui atrás, ó, tem o muro que provavelmente é centenário, ou que está milenar. Eu já tô gostando do climinho. E aí, consigo sentir o Dolce Farmi... Farmi? Consigo sentir o Dolce Farmi Inter, dos italianos. Lembrando que nós descemos do trem e, assim, dá pra vir andando. Vira à esquerda, sobe uma escada, tem escada rolante, e aí você chega aqui. Olha, eu vou te falar que a Itália é bonita demais pra existir, gente. Fala sério. Ridículo. Vira aqui, amor. Esse peregrino acabou de comprar por um euro, gente. Pizza de salsicha com batata frita. Tá feliz, amor? Então, peregrinos, chegamos no ferro, no furduncinho. Aqui é o furburinho. Olha que bonito. Gente, tô aqui comendo meu prato, macarrão com comodoro. E só o tomate, uma folhinha de manjericão. O do bis peregrino é um carbonara. Ele não sabe do carbonara, mas tá bom, né, gente? Porque é difícil realmente achar um carbonara tão bom no Rio quanto a do São Paulo do Cristo. Agora, o mais engraçado é assim, eu pedi uma carne, pedi uma carninha de porco. Mas ela só vai vir depois que a gente acabar de comer o macarrão. Nossa, a cultura não é essa, né? É de misturar tudo. Mas eles não, eles comem tudo separadinho. Tem a entrada, o primeiro prato, o segundo prato, a sobremesa, tudo separadinho. Aqui eu já estaria misturando tomate alface com carne, com macarrão com tudo. E chegou a carne. É porco com feijão. Gente, tem alecrim que eu amo. Parece que é fresco. Você que vai falar? Então fala aí por que eu não vou entrar. Fala. Porque tem que pagar 5 euros. É, salim não quer pagar. Não que não valha, gente. Entendeu? Mas a igreja é lindíssima por fora, né? Também tem o seu doão. É, a galera aqui é bem... Bem tranquila. Eu já vi cueca, lençol. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Nós já chegamos aqui em Firenze, eu não consegui, não deu tempo de mostrar como é que eu comprava o bilhete lá, porque a gente chegou na estação faltando cinco minutos, então tive que comprar correndo, mas é basicamente isso aqui ó, aqui tem os idiomas, vou colocar espanhol. Cuidado com os carteristas, se necessitas informações, só as pedem ao pessoal com o uniforme de Trenitalia. Aí ó, hoje, sábado, você pode comprar pra qualquer dia desse também, ó, aqui como já passou das quatro da tarde, ó, vai me dizer aqui qual é a hora que eu quero, aqui já não dá mais, vou botar aqui, oito horas, confirma, é a que vem, os horários, né, aqui por exemplo, de manhã eu tive que fazer baldeação, peguei dois trens, e o preço aqui do lado aqui, aí você vem aqui, escolhe, vou pegar esse aqui, adulto, quantos? Nós somos dois, total 18 e 20, continuar, confere, tudinho, certinho, pá, continuar, é aqui, se você vai querer fatura, se você quer ver os detalhes, se você quer comprar a volta também, se você quer ver aqui, se você quer comprar, ó, ela fala pra você lembrar de validar o bilhete antes de entrar no trens, é aqui como você vai pagar, se você vai pagar em dinheiro, se você vai pagar em cartão de crédito, claro, vai pagar dinheiro, e aí pronto, depois ele vai te dar o bilhete, pode esquecer de vir aqui, aí você vai introduzirlos aqui, o meu já foi, já foi invalidado, aí ele vai fazer esse buraquinho, vai fazer um buraquinho, sempre antes de você entrar no trem, você faz isso, porque lá dentro o fiscal vai te pedir, se você não tiver, se você não tiver com esse valor, vai se lascar, aqui, depois que você compra o bilhete, aqui, você vai ver o nome do lugar, que você vai, aí vai aparecer ali, o número do portão, porque nunca, quando você compra, já vem com o número do portão, então ali, ó, binário, plataforma, então fica de olho nisso daí, e aí quando ele avisa, ó, ali tem o número do seu cartão, o número do seu bilhete, ó, sempre vem o número, aí você confere aqui, pra onde você tá indo, aí vai aparecer o número do portão, aí você corre, na plataforma. Então, não é difícil, se eu consigo, você também consegue, tá, o que, isso eu fiz aqui, por quê? Porque eu não comprei antecipado, agora, os que eu comprei, no Brasil, online, eu imprimi, tive que imprimir, aí sai o QR Code, no papel que você vai imprimir lá no Brasil, e aí, aquele papel, que eu imprimi numa folha A4, aquilo você não valida, mas dentro do trem, o fiscal vai te pedir do mesmo jeito, vai conferir, vai anotar um número lá, dele lá, e aí pronto. Então, se você acompanha aqui o seu peregrino, você não vai engolir mosca, tá, não dá esse mole, galera. Gente, eu lembrei que eu ainda não filmei o quarto pra vocês, mas ele é tão pequenininho. Tem corpo estendido na cama, a cama é muito pequenininha, gente, muito pequenininha a cama. E já tá assim, zoneado. Aqui é o banheiro. Ela até perguntou, ela até falou assim, ah, vocês estão com mala grande, eu vou trocar a cama de vocês no dia seguinte. Mas eu pensei, ah, fizer tanto trabalho, né, tirar as coisas, botar a coisa na mala, tudo. O banheiro até que é tamanho bom, box, meio pequeno, como, como toda a Europa, né. Alguns hotéis, eles têm aquela banheirinha, né. Mas é isso. Dá pra, dá pra sobreviver. Então, peregrinos, hoje, presença ilustre, novamente, Jimmy Pima, italianíssima. Não. Tá? Ela fala três palavras em italiano. Tutto bene, grazie, e mangiare. Ah, va bene também. Va bene e mangiare. Tô brincando, tô brincando, ela gasta, gasta no italiano. Então, a gente foi ali comer, vou mostrar pra vocês imagens de uma, é tipo uma pizza aqui, não é pizza não, é, é pizza? É, é pizza? É, é pizza, é porque tem a, é grossa, a massa é grossa, aí pra mim pizza é só daquela fininha, mas não. Essa é a pizza que vende, assim, numa lanchonete, que ela, tá vendo aí, ó, ela é grandona, aí você mostra pra ele o pedaço que você quer, e é por peso. Custa 1,50 euros, é, acho que 100 gramas dela. Aí a minha sempre dá 4 euros, 3,50 euros, e aí alimenta bem, a gente acabou de, isso foi nossa janta agora. E agora a gente tá aqui de noite aqui, gente, né? A gente roda, 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 e para onde? Para onde é essa igreja linda, né? Aqui, ó, o burburinho, olha quanta gente. Aqui é o burburinho, gente, então o que a gente vai fazer agora é andar mesmo. Então, a italiana trouxe a gente aqui pra ver a igreja de, ó, a iluminação não tá boa, mas é a igreja de Santa Croce, Santa Croce. Gente, deixa eu ver se esse nome tá certo. É Santa Croce. Croce. Santa Croce. Agora foi. Ela tá fechada agora, né? Mas é de graça. Oi, pessoal. Vim aqui pra mostrar que o elevador daqui também é aquele legal. E pra dar tchau, dá o seu like, compartilha, se inscreva, tchau.